Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PUBG. Bategregros recebe atualização 16.1. A Crafton, Inc. lançou a atualização 16.1 para PUBG. Bategregros em todas as plataformas. Com ela, tem início uma nova temporada ranqueada, além do rebalanceamento das armas e atualização no rodízio de mapas. Trata-se da primeira temporada ranqueada após o jogo tornar-se gratuito no mês passado. Desde então, PUBG. Bategregros registrou um aumento de 486% no número global de jogadores. Foto. Crafton um vídeo explicando todas as novidades implementadas está disponível aqui. Abaixo também é possível conferir a lista com as principais alterações da atualização 16.1. Temporada ranqueada 16. Pela primeira vez após a transição para o modelo gratuito, o jogo lança uma nova temporada ranqueada, que possibilitará aos jogadores ganharem diversos emblemas. Skins e placas de identificação conforme progridem. As recompensas da temporada 15 já estão sendo entregues aos jogadores diretamente em seus inventários. Mudanças no rodízio de mapas. Com o fim da temporada de inverno no Pabidi, daremos adeus a Vikendi por um tempo, enquanto Karakin volta às partidas normais. A disposição dos mapas para a temporada 16 é. Partidas normais. Erangel Miramar, Sanhok, Karakin, Taego modo ranqueado. Erangel Miramar, Taego rebalanceamento de armas. Tanto a M416AR quanto a MK12DMR foram melhoradas, aumentando a utilidade de ambas para jogadores novos e experientes. Um resumo das mudanças está disponível abaixo. M416 aumento no dano. 40-41 aumento da velocidade de disparo. 780 m por segundo a 880 m por segundo aumento na distância da redução de dano. 50 m a 60 m MK12 a MK12 agora pode surgir em qualquer mapa disponível, normais e ranqueados. Aumento na distância da redução de dano. 75 m a 90 m aumento no dano. 50-51 para conferir as notas de atualização com todas as melhorias implementadas pela atualização 16.1. Clique aqui.